cuida negada do meu canal raiz do sertão negada é alguns meses atrás eu tinha uma carabina sag r1000 eu atirei com ela da porta para o portão aqui na faixa de uns 8 metros de distância né e hoje eu tenho uma carabina bima 1336 e eu vou gravar esse vídeo aqui fazendo outro vídeo aqui atirando no portão daqui de casa para a gente ver o resultado né potência máxima cilindro tá cheio da carabina e o chumbinho utilizado vai ser o skenko long range né para mim ver a diferença de força para outra que tem muita gente que pensa que carabina pcp é exageradamente mais forte do que carabina de gás ramo e isso é um mito porque da mesma forma que tem carabina de pressão é o carabina pcp que é mais forte do que carabina de arma de fogo tem carabina de gás ramo que é mais forte carabina pcp e tem carabina de mola que é mais forte do que carabina de gás ramo então eu digo a você que isso é um mito mesmo sem fazer logo esse teste porque eu passei por várias carabinas eu atiro há muito tempo com carabina de pressão e mesmo sem fazer teste eu posso lhe dizer isso com convicção que essa aqui a bima 1336 na potência máxima com chumbinho um skenko long range pode ser mais forte que uma black hall com uma sag r1000 pode mas não é esse exagero não a pcp ela foi desenvolvida o mecanismo dela foi desenvolvido para para outras ocasiões para outras situações como por exemplo recuo né ou seja se não vai ter recuo consequentemente você terá uma precisão melhor aí vem a questão de de luneta se não tem se não tem recuo você não vai ter problema com desregulagem ou quebrar retículo de luneta essas coisas né red dot então é tem as funções dela né tem as finalidades da pcp não é relacionada à força a maior força do que as as carabinas de gás ranão né bom mas vamos ao teste vou usar o chumbinho skenko long range como eu acabei de falar a potência está no máximo o chumbinho esse aqui ó o celular está no zoom skenko long range viu a 8 metros de distância eu vou efetuar o disparo já perto do outro ali ó mais ou menos nesse nessa marcaçãozinha bem aqui no meio entre esse triângulozinho de chumbinho tá vendo então bora lá é lembrando aí que não faz perigo de acontecer nada porque depois do portão tem a parede lá e vamos ver se marca qual tipo de marcação que vai acontecer na parede E aí E aí E aí E aí pronto disparo feito vamos tirar o zoom aqui para gente ter uma visibilidade melhor né que atravessar isso aí não é surpresa é eu não sei como é que tá do outro lado mas conhecendo a minha carabina conhecendo esse chumbinho com disparo aqui que eu fiz ó com skenko long range antigamente aqui foi com o sag r1000 com chumbinhos normais slug e outros né aqui foi com skenko long range aqui foi com hypervelocity esse aqui foi com skenko long range antigamente com a blackhawk com foi isso aí foi com skenko long range fez um estrago até na parede lá vou já mostrar vocês e aqui foi blackhawk ou a BIMA 336 agora viu vamos lá mostrar ó esse disparo aqui que eu fiz com a BIMA fez um rasgão grande e aqui ele não fez um estrago não é o que pegou nessa nervura tá vendo e incrível que pareça o disparo que eu tinha feito com a blackhawk um tempo atrás viu o que eu falei aqui onde ele ficou alojado na época viu eu fiquei impressionado quando desse quando desse disparo como vocês podem ver ele pegou na parte na nervura que é a parte mais dura do bloco tivesse pegado aqui talvez não tivesse sido nem surpresa né eu vou tentar efetuar um disparo para pegar bem aqui para ver se se ela vai se ela vai atravessar essa parte mole aqui né difícil saber a parada certa aqui a parada certa aqui onde vai ficar mas pera aí deixa eu ver aqui não sei se vai pegar bem a nervura lá não mas vou tentar acertar o disparo bem aqui assim ó viu bora e aqui é em tempo real na íntegra o mesmo chumbinho viu mesmo chumbinho tem que long range e a mesma distância eu vou tentar acertar para pegar a nervura lá a parte mole do bloco a gente vê-se se ele atravessaria o portão e a nervura lá do bloco né pronto eu mirei um pouco mais abaixo do do outro disparo para a gente ter mais ou menos uma noção né aí ó dá até para saber que foi isso aqui mesmo né agora eu não sei se pegou e era para ter mirado mais para cá ó quer ver é do outro lado não não chegou aqui ó quando pegou e fez um certo de desvio também né pegou aqui mas enfim né galera tá comprovada a força deixa um bicho quem é que long range gente porque esse material aqui o bicho é duro né brincadeira não viu não é né fininho não é um ferro mesmo aqui grosso viu e o esquema com long range ele rasga com com gosto mesmo aqui também foi hypervelocity e aqui na época foi com a saga mil na época também né foi com esquema com long range só que como vocês podem ver pegou na parte ó na curvinha né então ele deu uma escorregadinha né aqui foi com slug com a bima 336 slug de 1.33 grama que foi o primeiro que eu tinha dado que essa parte aqui é resistente aqui é mais dura do que aqui é mais grossa que aqui é a parte firme que segura que segura todo o portão então tem que ser mais firme como eu disse é slug 1.33 grama da rifle né olha lá o rasgão que fez ó isso aqui é minha amiga 10 metros na testa de um javali é tchau obrigado viu e valeu negada tchau obrigado